ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Bandidos tentam explodir caixas eletrônicos em banco na zona leste da capital. E a Avenida Grande Circular fica fechada por seis horas. Homem é preso suspeito de se masturbar e encostar em uma mulher dentro de um ônibus no V8. E em Parintins, polícia prende homens suspeitos de abusar de duas jovens cadeirantes. E na segunda reportagem da série sobre o sistema prisional do Estado, como vai funcionar o CDP2, inaugurado hoje. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Boa noite. Bandidos tentaram explodir três caixas eletrônicos em um banco na zona leste da capital, mas foram impedidos pela polícia. Foi preciso fechar a Avenida Grande Circular nos dois sentidos. Aí você imagina a confusão. O trânsito ficou parado por mais de seis horas. A ocorrência iniciou durante a madrugada, depois que os criminosos tentaram explodir três caixas eletrônicos do anexo desta agência bancária. Os bandidos fugiram, deixando os explosivos e equipamentos usados na ação. Os meliantes deixaram no local três artefatos explosivos, com grande quantidade de explosivos, suficiente para destruir realmente o caixa eletrônico. Acontece que nós tivemos uma dificuldade durante a remoção, por conta de que um dos artefatos estava aberto. A Avenida Grande Circular foi liberada seis horas depois do Grupo Marte ter sido acionado para detonar os explosivos. O protocolo de segurança, quando se trabalha com explosivos, não trabalhar na chuva. Então a nossa equipe chegou no local e teve que aguardar até a chuva cessar para poder iniciar a operação. Ainda durante a forte chuva da madrugada, a Avenida Grande Circular, uma das mais movimentadas da zona leste de Manaus, foi interditada nos dois sentidos pelo grupamento especializado em artefatos explosivos. O carro, usado pelos criminosos, foi localizado no São José 2. A polícia abriu um inquérito para investigar o caso. Os criminosos já foram presos e devem ser apresentados pela polícia neste sábado. Um homem foi preso suspeito de se masturbar dentro de um ônibus e aproveitar que ele estava parado, lotado, para tirar o pênis da calça e encostar em uma mulher. E olha, também teve outro caso de violência contra a mulher. Foi no Cidade de Deus, na zona norte da capital, quem conta essa história para a gente é a repórter Mariana Rocha. É isso mesmo. Segundo a polícia, o homem andava pelas ruas do Conjunto Benhur, no bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus, com uma bíblia nas mãos. E dentro dessa bíblia havia uma arma. Ele se passava por pregador do evangelho para atrair as vítimas. No dia 16 de setembro, uma mulher registrou o boletim de ocorrência dizendo que havia sido abordada por um homem com uma bíblia nas mãos lá no Conjunto Benhur. O homem teria dito a ela para não reagir e também não contar a ninguém sobre o caso. Levou a vítima a um lugar isolado e a estuprou. Além disso, ainda roubou o celular, o relógio e outros pertences pessoais dela. E olha, disse a essa mulher que ainda teria tentado estuprar uma outra mulher antes dela, só que essa outra possível vítima teria dito a ele que tem uma doença. Por isso, ele desistiu do estupro. A polícia já tem imagens das câmeras de segurança que mostram o homem andando pelas ruas do Conjunto Benhur. Ele é conhecido como Maníaco do Benhur. E quem tiver qualquer informação, pode ligar para o telefone da polícia que aparece na sua tela. É o 99962-2302. E olha, em um outro caso, um vendedor ambulante identificado como Carlos Alexandre Ferreira de Souza, de 35 anos de idade, foi preso em flagrante depois de ter se masturbado dentro do ônibus e ter encostado as partes íntimas em uma mulher. A mulher gritou dentro do coletivo e, imediatamente, os passageiros pediram ao motorista que parasse o ônibus na avenida Efigênio Salles. Nesse momento, uma viatura da polícia passava pelo local e foi acionada pelos populares. O homem foi preso e ainda disse à polícia que é acostumado a praticar esse tipo de ato dentro dos coletivos. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana. E apesar da crise, os investimentos no mercado de farmácias continuam. Uma rede de drogaria se tem apostado na zona leste da capital e inaugurou hoje mais uma unidade. Um espaço maior e com mais conforto para os clientes. Seu Rostandi comemorou a reinauguração da única drogaria do shopping. Tem umas clínicas aqui e, quando a pessoa sai, geralmente tem a indicação do médico, dos remédios. Eu acho que ficou bem legal. Para o primeiro dia de funcionamento, muita música e promoções. Nesse momento de inauguração, até o dia 30, que é amanhã, hoje e amanhã, a gente vai ter a loja toda com preço promocional de inauguração. Várias promoções de leve pagues, de medicamentos genéricos, de outros tipos de vitaminas. A gente está com a linha Dermo, uma parte da linha Dermo com 15% de desconto. A drogaria abre todos os dias, das 8 da manhã às 10 da noite. Daqui a pouco, no Dia Mundial do Coração, como cuidar dele e ter mais saúde. Voltamos já.